Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra te dar a lua Eu troco meu destino pra te dar a lua